Oi, boa noite meninas, boa noite, boa noite, quem tá chegando aí vai dando um oizinho, Oi Nilzy, minha linda, primeirinha, saudade nega, oi Manu, tudo bom? Vou fechar meu botão aqui que o meu botão tá pertinho, Oi menina, cheguei gente, tô sem voz, tá, mas eu estou aqui firme, forte, renovada, com as energias lá em cima, mas eu tô aqui, sem voz, mas eu tô, boa noite Cris, minha linda, Manu, boa noite princesa, Sussu, bom dia meu amor, cheguei, gente, eu tô com essa carinha aqui que eu dei um reboco, fiz um reboquinho básico, rapidinho, porque se eu chegasse aqui, com a minha cara que eu estou, vocês iam sair correndo, minha filha, iam sair correndo 50 léguas aí, boa noite Mieco, claro que eu venho, minha amiga, Dana, boa noite, miga linda do meu core, minha parceira Nádia, boa noite, meu amor, gente, deixa eu ligar uma musiquinha aqui pra nós, pra gente dançar um arrascavel, amor, amor, eu não sei qual que é a senha desse tablet, essa voz aqui, não se assustem gente, não é de canseira, boa noite Claudete, é voz de, é roca, porque eu gritei ontem até não querer mais, amor, liga aqui o tablet, gente, gomei, ai, não tá, o tablet não tá ligando, Miguelzinho, Ei, Dicum, Ei, Dicum, chama lá o papai, pede pra ele desbloquear aqui pra mamãe a senha do tablet, por favor, filho, Sandra Esti, boa noite, gente, chega compartilhando a live, hoje a live tá recheada de dicas, tá, hoje vai ser mais dicas do que fazer, eu não vou fazer, eu vou fazer só um olhinho básico aqui pra pele madura, porque a minha pele eu já meio que preparei, Oi, Dri, boa noite, e eu vou pedir um pouquinho de compreensão de vocês, que eu não vou poder falar muito alto, gritei o dia inteiro hoje, miga, Santina, boa noite, Santina Nakamura, meninas, sejam bem-vindas, cheguem compartilhando, eu só posso assistir suas lives à noite, sério, Manu, por que, miga? Você tá trabalhando, né? Miguel, cadê o tablet? Você não me fala senha? É tanta senha? Obrigada, amiga, gente, compartilha bastante aí, tá, eu vou pegando aqui os produtinhos, hoje a live tá super especial, por quê? Porque todo mundo tá me perguntando sobre pele madura, Desi, faz uma live de pele madura, faz uma live de pele madura, porém, eu prefiro dar dicas, tá, porque eu já fiz algumas maquiagens de pele madura aqui na live, inclusive aqui no portal meu eu fiz uma vez, mas eu prefiro dar dicas, por quê? Porque a hora que eu tô maquiando, às vezes eu não consigo sanar tantas dúvidas de vocês, quanto se eu tivesse aqui na frente de vocês, né? Nossa, tá vendo que eu tô ruim da voz? Gente, eu tô tão feliz hoje, preciso contar todas as novidades pra vocês no final de semana, compartilha bastante aí, ó, presta bem atenção no negócio, se você que tá chegando na live agora, o portal Mi, eu faço live no portal Mi dia de segunda-feira, no Japão, nove da noite e segunda no Brasil, nove da manhã, hoje eu me atrasei um pouquinho por conta que eu estava viajando, eu cheguei agora há pouco, só tomei banho, dei banho do meu filho e vim aqui fazer a live, tá? Eu tô muito feliz, eu tô radiante, 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 tá, Miris? Amor, cadê a música? Mas dá outra coisa pra mim colocar a música, amor, negai. Marido não ajuda, gente. Aline, bom dia, minha princesa! Então, antes eu queria fazer uns agradecimentos aqui, antes de começar a live, tá bom? Presta atenção, pega essa visão aí, agora tudo eu vou falar, pega a visão, eu vou me inspirar no meu divo lá que eu conheci ontem. Gente, pega essa visão, ó, não amiga, não tô gripada não, é que eu forcei muita voz ontem. Compartilha bastante a live, semana que vem, na próxima segunda-feira, vai ter o sorteio de um kit, tá? Super especial, oferecido do Portal Mi, pra quem compartilhar a live do mês, tá? Então, se vocês assistiram as três lives do mês, na quarta live, vocês vão concorrer a esse kit, tá? No valor de 20 a 25 mil ienes de maquiagem, produtinhos pra pele, tá bom? Pega a visão! Gente, então, é o seguinte, eu tô muito feliz porque ontem eu participei de um evento, né? E eu gostaria de agradecer ao Portal Mi pela oportunidade de ouro, né? De ter me convidado pra participar desse evento, que sem eles eu não estaria lá presente. Então, muito obrigada a toda a equipe do Portal Mi, ao Argeno, ao Júnior, tá? Muito parceiros mesmo, agradeço de coração essa parceria, que só tem agregado cada vez mais conhecimento pra mim e agregado coisas boas na minha vida e no meu trabalho. Bom dia, Ellen, Milziane, boa noite, bom dia, meu amor, hein? Gente, então é o seguinte, bora começar essa live agora? Eu vou contando as novidades, que tem muita novidade hoje, tá? Elaine, obrigada! Eu tô rouca, sim, porque eu gritei tanto ontem, mas tanto, minha filha, mas tanto. Eu vou contar porque é que eu gritei, tá, gente? Calma aí que eu vou contar. Vamos compartilhando aí a live. Oi, Darlene, tudo bom? Olha, daqui a pouco eu vou acabar tudo a voz. Vamos começar. Eu quero que vocês comecem perguntando pra mim quais são as dificuldades que vocês têm pra maquiar a pele madura, ou se você tem uma pele madura, qual a sua dificuldade de fazer uma maquiagem bacana, tá? Hoje eu já vim com a minha pele preparada. Eu sou o YouTube pra pôr a música. Deixa eu compartilhar a live lá na página, não sei se a Marida compartilhou. Ai, cadê? Marida, você compartilhou a live, miga? Beijo, Darlene, minha linda. Miga, bora pra São Paulo, quero te conhecer, hein? Filho, deixa ligado a música. Então, meninas, vão mandando pergunta, tá? Que eu vou respondendo conforme eu vou podendo aqui, tá? É, meu cabelo nem deu tempo de lavar. Porque eu cheguei agora, era oito e pouquinho em casa, gente. Então tá, ó, eu separei uns produtinhos pra vocês, porque tem dicas valiosas pra dar pra vocês, tá? Todas as dificuldades. Tem dicas valiosas, por quê? Porque tem muita gente... Deixa eu beber uma água, porque eu não tô conseguindo. Obrigada, Tamires. Tem muita gente que acha que maquiagem pra pele madura é um bicho de sete cabeças, mas não é, tá? Aí, Onete, eu quero saber segredos pra não craquelar. Ótimo, ótimo. Vou começar respondendo o seu, então. Pra não craquelar maquiagem, Onete, independente se a sua pele é madura ou se é seca, o que você tem que fazer? Hidratar a sua pele e limpar, preparar ela bem certinho, tá? Então não é só uma pele madura essa dica aqui, ó. Pega a visão aí que eu vou mostrar pra vocês. Gente, esse negócio de pega a visão, cara, é demais, tá? Ontem a gente participou de um evento super especial no Japão sobre empreendedorismo, né? Eu e as minhas amigas, parceiras, alunas. Não são alunas, que elas já estão quase profissionais, né? Já estão se formando agora. Nesse mês que vem já vão se formar, já vão pegar o certificadinho delas lá. E teve o Rick Chester, nada mais, nada menos que o Rick Chester, Leila Navarro, Rafael Baltresca. Então, gente, foi um evento tão top, tão top, uma energia tão positiva. A gente gritou tanto, tanto, tanto. Por isso que eu tô assim, ó, tá? Porque eu não sei se vocês já foram em um evento assim. Esse tipo de evento é evento de motivação, né? Então eles deixam a gente muito pra cima. É uma vibe, assim, eu acho que eles jogam alguma coisa no ar que deixa a gente tudo assim, louco, contagiado. Boa noite, Rose! E eu gritei demais! E daí eu maquiei a Leila Navarro, né? E eu já gostei dela assim de cara. É louca como eu, gente. Eu me dediquei tanto com aquela mulher, mas tanto com aquela mulher que vocês não estão entendendo. E a hora que ela chegou e ela falava as coisas e, tipo, animava a gente. E eu gritava, diva, maravilhosa! Você foi no talk show? Não, Ionete! Espotalks! Não esquece o meu do príncipe, que era certificado. Ah! Pode deixar, amiga. Você vai ter certificado de babá. Gente, então bora. Olha, a Ionete perguntou assim, de maquiagem que craquela, tá? O que que acontece? Não viu a make da Leila Navarro? Eu vou postar, amiga. Eu vou postar o resultado. Então, Ionete, presta atenção. Maquiagem craquela por falta de hidratação da pele, tá? Se a sua pele estiver seca, ou se for uma pele mais madura, que tem essas linhas de expressões. A minha pele, ela não é madura, gente. Mas eu tenho aqui, ó, umas linhas de expressões, tá? Então, ela pode craquelar também. Portal Mia, a Ivelisse tá agradecendo pela oportunidade. Então, o que que acontece? Sempre hidratar, tá? Eu vou mostrar umas opções de hidratante que eu uso, tá? Pra pele madura. E também pra pele que tem linha de expressão. Primeira coisa que eu faço, que é o que eu faço sempre em todas as peles, né? É usar uma água de limpeza, tá? Eu uso essa aqui do Japão, a Pure Aqua, tá? Ou vocês podem usar uma micelar da Ruby Rose, de alguma outra marca, tá bom? E depois, eu tonifico, tá? Com tônico hidratante, gente, ó. É, por quê? Porque o tônico hidratante, ele já vai ajudar na umectação dessa pele. Então, ele não vai deixar a pele craquelar. Desde, você viu como... Ah, é nada, Rose. Olha só. Rose, você é magérrima, Rose. Você não precisa tomar nada, criatura. Ai, essa Rose é tão linda. Cadê a Fátima? Cadê as meninas do curso de sábado? Gente, eu tô tão... Sabe por que eu tô sem voz? Sábado foi um dia super intenso de curso o dia inteiro. Voz, 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 voz. Falando, 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 falando. O calor da bexiga. Fiquei sem água um tempão. E depois, no domingo, a mesma coisa. Falando, 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 falando. Trabalhando. Nem dava tempo de beber água direito. E depois, gritei que nem uma esvairada. Então, por isso que eu tô sem voz. Mas eu tô aqui. E amanhã cedo, no Japão. E hoje à noite, no Brasil, vai ter live de novo. Porque eu sou 10. Beleza. Depois que você hidratou a sua pele com o tônico hidratante, o que você vai fazer? Hidratar com o hidratante normal, tá? Gente, presta bem atenção. Pega essa visão aqui. O hidratante... Ai, meu Deus. Deixe, para de falar isso. O hidratante, pra pele madura, ele tem que ser um hidratante especial. Por quê? Porque ela precisa de uma hidratação melhor, tá? Oi, Igor Gislaine. Boa noite, Gigi. Tudo bem? Então, gente. Eu gosto muito de usar essa linha da Mary Kay. Tá? Que ela é time wise. Ela é anti-idade. Então, a gente já vai trabalhando um pouquinho essa questão aqui das linhas da pele, tá? Então, eu gosto de usar muito esse hidratante aqui, ó. Eu e Ladri no meio desses dois furacões. Foi muito gostoso, gente. Gente, ó. Obrigada, Portal Mi. Obrigada mesmo. Gente, ó. Portal Mi colocou minha página aqui. Se você é nova aqui e não me conhece, já segue a minha página aqui. E não esquece de seguir o Portal Mi também, tá? Compartilha essa live pra vocês participarem também do presente que vai ter especial. Que é um kit de maquiagem no valor de 20 mil ienes. 20 a 25. Que dá uns 700 reais aí no Brasil, tá? Vai ser semana que vem, na próxima segunda-feira. Tá bom? Então, tá. Usa esse daqui que é um hidratante próprio pra linha de expressão. Ele é anti-idade, tá? E também, gente, eu gosto de usar esse daqui. Que ele é um hidratante também. É uma essência, né? Ele é um hidratante mais concentrado, tá? Então, ele age mais concentrado, assim, de... Opa. Nos ingredientes, tá? Ele é tipo um serum, né? Um serum. Então, ele age mais rapidamente na pele, tá? Então, eu gosto de usar esses dois tipos de hidratante na pele madura. Tá bom? Lúcia, minha linda. Eliette. Paula. Oi, minha linda. Gente, eu tô tão... Gente, cara. Eu tô conseguindo falar daqui a pouco. Então, vamos lá. Silene, eu tenho 30 anos, miga. Primeira coisa, então, hidrata muito a sua pele, tá? Pra maquiagem ficar bonita. Depois, segunda coisa. Vamos falar um pouquinho de pele aqui, ó. Oi, Ju. Boa noite, minha linda. A Ju e a Mia, a gente estavam presentes no nosso curso de sábado, parcerona. Fez um coffee break maravilhoso. Fiquei apaixonada pelas comidas dela. Obrigada, Ju, de coração. Depois eu vou estar postando todas as fotos. Tá tudo aqui no portal, tá, gente? Na página do portal. Tanto as fotos do evento da Spotalks, quanto o meu evento, que é o meu curso de automaquiagem em estilo, tá bom? Bebe água. Miga, dué! Ai, gente do céu. Melhor final de semana desde que pisei no Japão. Ai, que delícia! Vamos lá, então. Primeira coisa. Se você vai fazer uma maquiagem em pele madura, o que você precisa saber? Anota aí as dicas, tá? Você tem que usar produtos mais líquidos pra não marcar o quê? Essas linhas aqui. Eu não tenho a pele já... Ela não é considerada ainda madura, gente. Mas ela tem bastante linhas de expressão, tá? Então, se você usar produtos mais líquidos, a sua maquiagem não vai pesar, não vai craquelar. E, além disso, não vai marcar as suas linhas de expressões, tá bom? Isso mesmo. Obrigada, amiga. Paula, depois envio pra você avaliar. Tá bom, Paula. Quero ver. Adriana, bom dia. Seja bem-vinda. Boa noite, Márcia. Chega compartilhando, gente. Ai, amiga, hoje eu tô. Hoje eu tô com a voz de caquara rachada. Então, tá. Eu vou usar, mostrar pra vocês os tipos de produtinhos que eu uso aqui pra fazer a maquiagem da pele madura, tá bom? Se a pessoa tem bastante manchas na pele, tá? E precisa de uma cobertura maior, eu gosto de usar a base assim, ó. Essa marca aqui da Esté. Tá? Esté Lauder. Tá? Ou uma marca que é acessível, né? Que vocês conseguem aí, tipo assim, tranquilo, usar no dia a dia. Uh! Essa daqui do Boticário, a Make B, tá? Então, eu super indico a Make B, porque ela tem uma cobertura bem bacana, bem bonita. E ela não deixa aquela maquiagem marcada pra pele madura. Então, eu indico bases fluídas. Tanto base quanto corretivo, tá bom? Obrigada, Miuze, por compartilhar, minha linda. Vivi, bom dia. Elisvania, bom dia. Gente, vocês estão compartilhando bastante? Vão perguntando aí, vão falando aí pra mim que vocês querem saber sobre pele madura que eu vou explicar, beleza? Só que tem que ter muito cuidado, gente, com pele madura. Por quê? Se você fizer muita cobertura de coisa, usa base, usa corretivo. Depois corretivo de novo, você vai deixar mais pesada ainda. Ai, não ri da minha voz! Não ri! Para de rir da minha voz! Para pele oleosa. Isso aí, Vivi. Para pele oleosa, você vai usar primer normalmente, se você tiver a pele madura e oleosa, tá? A diferença, amiga, é que você vai usar primer um pouquinho, não muito mate, sabe? Porque se você usar esse primer aqui... Deixa eu ver, esse aqui não. É esse aqui. Se você usar esse primer assim, ó, que ele é bem mate, não vai ficar muito legal o aspecto da pele, tá? Então, eu gosto de usar também produtos mais hidratantes. Eu vou mostrar aqui pra você. Primer assim, ó, tipo strawberry cream, né? Que ele é um primer, mas ele é hidratante branquinho, tá? Então, ele já vai ajudar a controlar um pouco a sua oleosidade sem carregar e sem pesar na pele. Rio, boa noite! Seja bem-vindo! Bonitinha a tua voz. Ai, Brice, é demais. Só você mesmo. Pele madura e oleosa. O que fazer? Então, isso aí que eu te falei, tá? Usa primer, hidrata do mesmo jeito, tá? Porém, usa produtos ainda mais hidratantes do que mate, tá? Essa base, a Evelyn perguntou, a minha aluna, a Evelyn perguntou aonde compra essa base. Essa base, amiga, você vai achar em sites, tá? Sites que vendem produtos importados, tá bom? Essa aqui é muito boa. Além dessa também, eu gosto de usar essa daqui, ó. Da Maybelline. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Aqui, ó. Usa a da Maybelline também em pele madura, tá? Porque ela tem... Uxi, tem primer ali. Ela tem uma cobertura média, porém, ela também não marca as linhas, tá? Então, ó. No Brasil tem... E não é cara, gente. É baratinho da Maybelline, tá bom? Anota aí essa daqui da Maybelline. Adquira. No Japão, vocês podem comprar a Eudora Boticário com a Marina Bragaroli, tá? Depois vai lá na minha página que eu passo contato pra vocês, se vocês quiserem, tá? Pele madura, olho fundo, disfarçar, não fica carregada. Como assim? Olho fundo. Você quer disfarçar o olho fundo, amiga? Tá. Pra disfarçar o olho fundo, o que você vai fazer? Você vai usar cores mais opacas, tá? E cores mais clarinhas. Se você usar a cor mais aberta, você vai aumentar mais seu olho. Então, pra esconder, você tem que usar tons mais fechados, tá bom? Tipo aqueles marrons acinzentados e etc. Alcione, bom dia. Vamos, então, começar a fazer o olho? Eu vou fazer um olho aqui pra vocês, que é um olho que eu uso muito em pele madura. Fica bem bonito, tá? E não vai ficar carregado nem artificial, tá bom? Da Vult, é boa pra pele madura? A Vult líquida é... A Vult líquida é assim, miga. Bora, então, gente. Outra coisa, outro detalhe. Depois da base, a gente sempre faz contornos, né? A única coisa que eu não faço em quem tem a pele madura é contorno líquido, tá bom? Eu faço contorno assim, ó, em pó, porque... Pra não pesar também, tá? Então, vocês têm que pensar assim, na pele madura, tudo que é menos é mais, tá? Então, se você pensar dessa forma, você vai conseguir fazer uma pele bonita pra sua cliente, pra sua modelo, pra sua mãe, né? Ou pra você, se você tiver pele madura, sem deixar aquela pele, aquela senhora, tipo assim, que ó, né? Muito carregada. Então, eu não gosto, gente. Então, tem que ser coisa mais discreta, tá? Se a senhora gosta de maquiagem mais espalhafatosa, se ela gosta de iluminador, não tem problema. Você pode passar. Só que a diferença é que você não pode carregar muito na pele, tá bom? Então, pra não marcar tantas linhas... Um exemplo bem legal que eu vou dar pra vocês. Eu fiz a maquiagem na Leila Navarro, final de semana, agora, ontem. Pra quem não sabe, a Leila Navarro tem mais de 80 anos, tá? 82 anos. Não parece de jeito nenhum, mas ela tem 82 anos, tá? Então, gente, o que que eu fiz? Ai, desculpa. Eu não usei... Tô rouca, amiga. Eu não usei contorno cremoso na Leila, tá? Eu usei somente contorno em pó na Leila, mas eu fiz um olho nela do jeito que ela queria, glamouroso. Eu fiz um olho com muito glitter, que ela é, né, gente? Ela é diva, ela é diva, diva, diva. Ela queria glitter, ela queria brilhar, ela queria colar. Ela cola sempre nas apresentações, nas palestras dela. É, um monte de pedrinhas, né? Tipo aquelas pedrinhas que cola aqui. Ela pediu pra mim colar. Então, ela queria, ela gosta de batom vermelho. Tem senhoras que gostam de batom vermelho. Maravilhoso! Eu vou ser uma senhora desse jeito. Mas, você tem que saber o quê? Não pesar na sua mão na hora da pele. Você acredita, Tati? Tenho 82 anos, amiga. Oi, Cíntia! Oi, Cíntia! Meu amor do meu coração! Obrigada, amiga, por estar aqui, tá? Vamos começar, então, fazendo? Esse olho que eu vou fazer aqui, gente, é bem rapidinho. Não é demorado, não, hoje. Porque hoje, minhas gatinhas, eu não estou boa da voz. Eu não posso fazer uma live muito longa, tá? Então, na verdade, hoje é uma live de dicas aqui, tá? Flavinha, boa noite, minha linda! Bom dia! Pega a visão aí, então, gatinha, que eu vou explicar um negócio pra vocês agora. O que é que eu vou fazer agora, gente? Pra contornar a minha sobrancelha, tá? Eu fiz a minha sobrancelha com uma... Com a sombrinha da Mary Kay. Por isso que ela não ficou tão carregada. Hoje ela tá bem levezinha, tá? E agora eu vou contornar ela com um corretivo cremoso. Porém, ele é um corretivo mais líquido, tá? Ele não é um corretivo... Cadê o meu corretivo? Tchau, avô, meu bem! Ai, que achei! Ó, ele é um corretivo liquidozinho, tá? Isso aqui é da Poppel. Meu marido tá aqui comigo! Manda um abraço pra ele, mieco! Você tá brincando, amiga? Será, amiga? Ai, não acredito, Eve. Será? Agora eu não escutei essa parte, não. Ah, não sei, né, amiga? Quem tem dinheiro não aparenta idade. Márcia, boa noite, minha linha. Bom dia! Ellen, boa noite. Bom dia! Ó, então eu vou pegar esse corretivo líquido aqui, ó. Um pincelzinho. Luzia, bom dia! Zira, bom dia! Boa noite! Elia, gente, chega compartilhando. Quem for do Japão, quem for do Brasil também, tá bom? Ajuda a gente aqui, né? Pra gente alcançar o máximo de pessoas nessa live. Dê, existe algum produto que fixa bem na sobrancelha, que não venha derreter? Além do fixador? Miga, na sobrancelha não tem que derreter. Se você usar uma sombra, eu uso a sombra da Mary Kay e não derrete. Sério, amiga? Eu não vi, não. Eu não sei onde que eu tava, será, nessa hora. Eu devia estar boiando. Ai, que bom, porque não parece nunca, né? Ó, então, gente. Darlene Rocha, meu amor, bom dia, minha princesa. Ó, e eu vim fazendo aqui. Todas essas dicas que eu tô dando hoje é pra quem tem pele madura, mas também, gente, pra quem tem linha de expressão ou pra quem quer fazer uma maquiagem um pouquinho mais leve também, tá bom? Não é só pra quem tem pele madura, não. Minha cidade é muito quente. Ai, meu Deus, eu imagino. Aqui no Japão também, daqui a pouco, começa o calorzão. Flávia, Marlene, obrigada por compartilhar, meu amor. Hoje é uma make pra pele madura, tá? Eu vou mostrar pra vocês, gente, o que vocês podem usar no olho ou não pra pele madura. É que nem eu falei, é questão de personalidade e gosto da sua cliente, né? Ou sua, no caso, se você já tiver a pele madura. Mas existe, gente, também, aquela questão do que combina mais, o que não combina, né? Então, de repente, a sua cliente fala assim, ó, eu vou deixar na sua mão pra você fazer uma maquiagem em mim. Então, vê o que vai ficar legal. Então, você tem que ter aquele senso, né? Você tem que saber o que você pode usar nela ou não. Cristina, bom dia, minha linda, de cama com gripe, saudade de você. Ô, Mils, minha linda, tá com gripe, miga? Bora tomar um chazinho, um remédio, um chazinho de limão com gengibre pra melhorar, fia. Bora, bora, bora. Gente, eu saí desse evento com tanto gás, com tanta disposição, que eu tô querendo aí ganhar o mundo. Se é filha da Simone, não, Simone, não. Minha mãe não chama Simone, não, sol. Ó, e vem aqui em cima também, ó, contornando, ó. E eu não sou de Jacareí, eu sou de Maringá, Paraná, aí no Brasil. Oi, Patrícia, boa noite. Tudo bom, meu amor? Ó, e vem aqui fazendo, ó. Contornando minha sobrancelha. Então, gente, eu tô cansada? Tô, tô muito cansada. Mas nem se compara, gente, perto da alegria e da disposição que eu voltei daquele lugar. Senhor amado, quero que vocês ensinem produtos de maquiagem. Mora, eu tô ensinando desde o começo da live, hoje eu tô fazendo maquiagem pra pele madura, tá? Eu já falei bastante dos produtos, agora eu vou fazer um olho que combina mais, que você pode usar aí numa pele...